O governo gaúcho quer especializar o Instituto de Previdência do Estado, o IP, para garantir a sua sustentabilidade com um atendimento mais qualificado. Por isso, vai encaminhar projetos ao Legislativo, propondo a modernização do Instituto e a transformação do IP Saúde, maior plano de saúde do Rio Grande do Sul, com um milhão de beneficiários, numa autarquia. O IP faz a gestão conjunta da Previdência e da Saúde. Neste plano de especialização, o Ipergis continuará fazendo a gestão da Previdência exclusivamente. E o atual plano de saúde, que hoje a gestão é feita pelo IP, vai ser transformado numa autarquia que fará a gestão específica e especialíssima da questão saúde. Então, o que está acontecendo é uma transformação do plano de saúde numa autarquia, com maior autonomia, com maior capacidade de gestão e, consequentemente, com um fortalecimento do plano de saúde, que hoje tem responsabilidade com mais de um milhão de gaúchos, ou seja, 10% da nossa população. A especialização não muda alíquotas nem aumenta contribuições aos segurados. No Palácio Piratini, o governador José Ivo Sartori explicou por que a separação e a gestão especializada do IP Saúde é importante ao Estado. É uma decisão de governo e uma ação de Estado, que não é apenas do nosso governo, mas é do poder público como um todo, como organização. Dará ao Rio Grande do Sul maior capacidade de gestão da Previdência complementar. O déficit previdenciário do Rio Grande do Sul, hoje, se aproxima de 9 bilhões de reais. É o maior do país. E, embora qualquer ação, proporcionalmente, evidentemente, voltada à política previdenciária, não traga resultados imediatos. Nós chegamos ao limite e precisamos agir sem esta reestruturação do IP, as finanças do Rio Grande do Sul se inviabilizam ainda mais.